O amarelo simboliza a atenção e também a sinalização de advertência no trânsito. Você sabia que existe um movimento chamado Maio Amarelo? Vem comigo que eu te explico. O movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta, chamar a atenção da sociedade para um alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo, com o objetivo de estimular a participação da população, governos, empresas e entidades. Em Santos, os números tiveram um declínio. De janeiro a março do ano passado, foram registrados oito óbitos no trânsito. Já esse ano, no mesmo período, foram registrados três óbitos, uma queda de 62%. Os números em declínio são resultados de ações executadas pela Prefeitura e pela CET Santos. Faça parte do movimento Maio Amarelo. Conscientize seus amigos e familiares. Juntos, cada um fazendo sua parte, com certeza vamos diminuir os números de acidentes de trânsito. Legenda Adriana Zanotto